Desde o dia 1º de julho, o Aeroporto Internacional Marechal Rondon passou a operar novos voos diretos para quatro destinos no Norte e Nordeste brasileiro. Cuiabá agora conta com voos diários para as cidades de Belém do Pará, Fortaleza, Natal e Porto Seguro, na Bahia, que são alguns dos destinos mais procurados pelos matogrossenses para curtirem suas férias com a família ou os amigos. Quem depende do aeroporto para viajar pelo país gostou da novidade. Esses novos voos aparentemente dinamizam a malha aérea, principalmente da região Centro-Oeste e região Norte do Brasil, que sempre foi uma dificuldade, mas dado o tamanho da cidade de Cuiabá e da região e de tudo que Cuiabá suporta, a título de fluxo mesmo da malha aérea brasileira, vem facilitar muito o nosso cotidiano, as nossas viagens a trabalho e férias também. Eu acho importantíssimo, porque integra mais o país, acho que voos diretos são sempre importantes, principalmente no aeroporto grande, que tem uma estrutura tão boa quanto esse, e facilita o turismo, acho que faz a roda da economia do turismo voltar a girar. Além das quatro novas linhas para o Nordeste do Brasil, o aeroporto Marechal Rondon agora também disponibiliza voos domésticos para as cidades de Aripuanã, Água Boa, Barra do Garças, Juína e Sinop, no interior do estado. Segundo a companhia aérea responsável pelas operações, o alto número de novas rotas foi feito justamente por causa da alta temporada de férias, para atender e estimular a demanda de clientes para viagens a lazer no mês de julho. Os investimentos, além de fomentarem o turismo brasileiro, passam agora a integrar o Centro-Oeste brasileiro com mais de 150 destinos entre voos locais, nacionais e internacionais.